Olha, manga caseira por ali, olha Seriguelo, isso é tudo produto caseiro É uma alegria, né? Aê, cabra do gato Que manga é essa? É rosa ou barulho? É Olha que legal Olha o homem do gato aqui Eita, Paulo Aqui, cabra do gato aí, olha Chegou em casa Tinha tomado uns Aí a mulher arrumou um gato, casado de novo, né? Aí a mulher disse, Antônio, o gatinho com um quadrãozinho no pescoço Antônio, que eu ganhei de presente Ele pegou o gato assim, só foi mordeu na cabeça Que o ruízo do gato foi pra todo lado Era o pai que contava essa história Era Mas o pai também matou um Não foi o gato que mordeu ele, ele foi alisar o gato Eita monte de cabra bruta Eles disseram dois cabra presepeiro O pai do agarro mais seu, Antônio Ibiró Farrado demais, não foi? É o primeiro Eu não ia nem beber Em primeiro Vim do câncer Baixe agarro pra baixo Oi, você? Daquilo morreu no batalhão que tá doce Era um menino, você? Era pequeno Era ele no bandete Um love Oi Antônio Ibiró, vem, tá aqui Antônio Ibiró, é duro Tá doce? Tá aguado Aguado? É bom, é assim Antônio, doce não serve de nada, não, só serve para... é costume. Que foi? Oxê! Andando de três pernas agora? Aí é de um dia disso. Aí é de um dia disso. Que pegou no espinhado. Eu peleio para fazer... Mas você está fazendo uma faixa grande lá, meu. Mas para mim, tu sois um amigo. Que eu te dou um abraço. Nós continuamos aqui, né? Primeiro, primeiro. Todo é melhor, meu. Todo é melhor. Eu ando assim, com essa pegada, porque às vezes é um dito. É. E às vezes o remédio é forte, aí dá consciência também, que nele disso. Sim. Mas dá para não estar sem. Sim. Sem a bengala. Pouco, mas dá. Está aqui para a sala, não dá. Não pode não dar. Eu quase até fui no sítio disso ali. Não veio mais não. E nem veio para barraca mais. Não veio não. É difícil. Mas se eu recuperar, ficou para eu ir em Malta agora, com metro de novo. Aí, se eu recuperar e ele descansar os pesos, eu pego só para correr o olho e... Não passou exercício não? Fisioterapia? Fiz dez. Dez? Dez centros. Ah. Fiz dez e não passou mais. Eu joguei para cá para ver se... As dez que eu vi foi no dinheiro. É sete, né? Cada um. Mas fizesse com quem? Fiz com o filho do Dr. João. Ela é bom. É. Ela é bom. É bom. Aí, não dá para eu... Não dá para eu explorar mais, agora, no momento. Mas, rapaz, mas não deixe... Não deixe de ir, não. Aquilo ali... É a solução, é aquilo. Isso não tem cirurgia. Eu joguei para cá. E não tem remédio. Joguei para a secretaria para ver se eu pego lá embaixo. Você sabe. O remédio, ele cura uma coisa, mas lasca a outra. O remédio é muito bom, mas... Ela ajuda muito. Eu não acredito que a gente... Vicente teve uma briga lá em casa. Deu parte Maria das Graças Sousa Silva. Deu parte Maria Aparecida Sousa Arava. E foi? Foi quinta-feira de hoje a oito, nove horas. Passar na delegacia de polícia. E Chiquita Bacana... Morou lá perto, lá de casa. Moro pegado. Ela vai estourar a luz, Chiquita Bacana. E ela tem o apelido de macacaxi. Eita! Mas vamos buscar a paz. Vamos buscar a paz. Aí eu disse, eu vou saindo agora para dar parte na polícia. Diz, vamos dar parte. Vamos tirar a vela de casa. Vamos tirar eu para tomar a casa de Maria Hermíria de Sousa. Não pode. Quero tomar a casa da velha. Mas não, mas não toma não. Vamos fazer as coisas na paz, né? Tranquilidade. Mas eu disse, eu tenho fé em Deus que aquele homem do sangue deixa ela tomar a casa. Tendo fé em Deus, tudo dá certo. Tendo fé em Deus, nada está errado. Nada está errado. Porque ela tem a casa dela, ela vai morar no sítio de Tantagal. Eu vou mandar assim, na Bahia ela vira. Que essa senhora desse seu caminho? Isso, isso é dona Lia. E é? É, da sua vizinha lá. Era uma vizinha boa. É. Deus levou. Isso é um povo unido. Não briga. O povo de Otácio. O povo da Trepinhagó. Só lá em casa que é desunido. É a raça da velha. Mas, bota o tudinho junto com Jesus que a confusão se acaba. Giberto da Vini. Giberto da Vini. Ixi. Não mais cuidava. Pedro da Vini. E eu não avisa. Que a velha foi e disse para você não chegar para ele. Tem calma. Que tudo dá certo. A Rangonada pela primavera. Quando o paraíso campo aos desupeira. Do olor que a França não faz mais es newly. Rapadura aqui da boa. Só vida boa. Não tem igualdade na sessão de beijos Nunca mais havia e ela fez mistério E o meu interesse não deu telefone Não sou cientista, mas procuro o nome No corpo e da alma daquela mulher Não sou cientista, mas procuro o nome No corpo e da alma daquela mulher O corpo e da alma daquela mulher No site do STJ Do STF Que acabou de sair uma notícia lá Que eles estão falando Que as eleições Vai ter novas eleições Acabou de sair agora Daqui a quatro anos Já? É poesia, né? Eita, menina Agora, veja só Paulo, Paulo Vou ficar devendo sua foto Que eu não acho não Eu vasculhei já Por tudo quanto é canto Eu acho que ela foi Para uma nuvem minha Que eu Eu já olhei em pendrai Já olhei Duas nuvens que tem Mas eu tinha três Tive uma esquina Dava gratuita E eu não consigo abrir mais ela Pode ter ido para lá Procurei no No Facebook Que fica, né? Mas faz muito tempo aí É que é difícil de achar Eu mais ou menos eu sei qual é a foto Tu dissesse que é o terno do Grêmio, né? É, do Grêmio Ô, Vicente, tudo alegre hoje, né? Que alegre hoje Hoje vem a turma toda Toma todas as bananas Paulo Paulo tá apertando a banana Paulo tá apertando a banana Paulo tá apertando a banana Mas Paulo não dá para nós jogar mais eles, não São ligeiros demais, sabe? Era Tinha até com uns que jogaram, né? Mas Paulo não joga muito Joguei Mas quer isso? Muito? Joga muito Joga mesmo Joga, é bom de bola Joga em quatro tempos, Paulo Joga muito Joga mais que os outros Você é liso Joga mais que os outros Joga mais que os outros aqui a batata do ombro, a batata do ombro aqui batata é da boa, agora é de Teixeira, Vicente é de Teixeira? é e a outra não era não? é quase tudo de Teixeira hum é seis seis hectares duas mesmo? eita 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 batata da boa aqui, a três e cinquenta, olha só tem aqui, só tem batata de Teixeira aqui olha muito boa contato na fantasia que alopeia ao meio-dia machado da oi, Vicente oi, Vicente tem a gente, Jorge, para eu tirar foto eu não posso perder a foto por um bonito pode perder a vez, né? é vai ter a foto por um rapaz bem bonito, que nem eu hahaha agora é uma mentira de nada, né? é muito boa Eita, não estou cheirando muito aqui, abacaxi, ó Oh, troche cheiroso Eu não consigo esquecer Mas parte da minha vida Que saudade de mim Corri o mundo lutado na fantasia Calopei ao meio-dia Nas altos da ilusão Engenho velho, tão cansado e solitário Vem para mim o rosaio Que não sai da minha mão Engenho velho, tão cansado e solitário Vem para mim o rosaio Que não sai da minha mão Vamos aproveitar o resto de Itabira Está dando a batata do galego É mandando para a irmã, né? É, minha irmã que pega Oi A água está derramando, gente É água do São Francisco Não pode estar derramando Nem de longe Oi, tudo bom? Tudo bom Tudo bom Eu vou agora aqui Dar uma olhada boa Aqui na rapadura triunfo Agora, olha só Que delícia Oh, rapadura cheirosa da gota Oh, rapadura cheirosa, viu? Não, que doce É e boa É garantia É Agora só fecha para comer Somente Não fecha para plantar Não fecha para guardar É bom demais Até uma garapa de rapadura é boa Tomei muita garapa de rapadura É Leva ele para triunfo Para ele comer rapadura Não dá certo Dá Não dá certo Muito obrigada, senhor Galeguim 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 Cadê o velho de hoje? Deve estar pelo chito andando para cima para baixo feito um doido, né? Está pegando o pré-á E aí? Vai hoje assistir o jogo? Vou Mas estamos lá Com fé em Deus, né? A decisão hoje à noite Da Copa Municipal de Futebol Veterano de Mimicampo, viu? Estamos jogando bola hoje Duas partidas Eu estou lá com fé em Deus Se Deus quiser Da Copa Municipal de Futebol Agora é vendedor de castanho Já tem boa postinha Hã? Já tem boa postinha Já peguei no palco Já? Já mostrei do time do Galego Do time do Galego? Sim Cinquenta Cinquenta? Se ele quiser aumentar para cem, aí dá isso O time do Galego é favorito, viu? Favorito É, eu tô na bacanha Medenta Eu disse que eu vivo sujeito a morrer de joelho Intolerância sem se alberto Carreira Marrilha Essa mãe Mãe não olha mais Eu disse que o dia eu já sai O que é o que a gente quer ouvir aqui A mais um oi de dia casonelo Eu disse que o bolo ainda não foi na favela O sol do preciso quebrar a panela Que só lhe dá o fim, não há galpina Pois, tem recinto Se eu disser, vamos dizer que é conversa do céu Se eu disser, vamos dizer que é conversa do céu Se eu disser, vamos dizer que é conversa do céu Se eu disser Tem coisa nova aí na área Jambo, ó o jambo Jambo na feira Dois reais o pacote Dois reais o pacote desse Dois reais É a banca baradeira É Tá no preço Quem fizer a feira, leva barato É de R$2 Não, é de R$4 R$4 Esse é a garantia É de R$5 A CIDADE NO BRASIL